O que você espera desse time amanhã contra o Santos Futebol Clube? Boa tarde, Adolte. O trabalho tem sido bastante intenso desde que nós chegamos cá, o trabalho tem sido bem positivo, muitas horas de trabalho e de dedicação, o time tem trabalhado bem, temos que ressalvar apenas que é um grupo novo, são muitos jogadores novos. Mas a equipa está a tentar assimilar o processo o melhor possível e penso que já estaremos num patamar, creio que aceitável, no que diz respeito ao conhecimento, como eu disse, ao processo, aos comportamentos individuais e coletivos que nós temos que ter. Paulo, boa tarde. A gente percebe que nos treinamentos ali é bem difícil de identificar as dinâmicas ali que você coloca, aplica durante os treinamentos, mas a gente também percebe que a rapaziada está gostando bastante, está participando muito. Eu queria que você falasse para a gente como é que você está sentindo o grupo, se você vê o pessoal já bastante ambientado com o seu método de jogo, com as maneiras de como você gosta que o seu time jogue. Olha, eles têm trabalhado muito, em relação ao método, eu costumo dizer que não é melhor nem pior, é diferente, cada um tem o seu, eu tenho o meu, fico feliz por eles estarem a gostar, é bom sinal. Aliás, acho que é o principal de tudo, é eles gostarem do trabalho e depois tentarem aplicar lá dentro a ideia, porque isso é que faz a diferença. Você perguntou, falou do time, não foi? Se eu já tivesse falado para eles, eu falava aqui, mas eu vou falar o time primeiro para eles, para eles não saberem pela imprensa, que é mau, não é? Mas se eu tivesse falado para eles, o time, se eles já soubessem, eu anunciava aqui sem nenhum tipo de problema. Portanto, para a próxima já sabem que estou comprometido a dizer o time. Não, mas é para o time antes, é para o time ficar antes do time. Poxa, está certo, está certo. Boa tarde, Paulo. O Botafogo fez uma boa campanha na Copa São Paulo agora, e eu queria saber se você pretende usar alguns jogadores que atuaram ali, em específico o Rana, o Juan e o William, que foram um dos destaques dessa Copa São Paulo. Olha, quando eu cheguei aqui, eu acho que foi, se eu não estou em erro, segundo ou terceiro dia, a primeira coisa que eu fiz foi ir ver um jogo amigável da base. Ok? E depois, passado três dias, eles tiveram o jogo novamente, eu fui lá ver o jogo novamente. Portanto, sou alguém que dá muito valor ao que é feito em baixo, porque também já passei por lá, e sei que os jogadores do futuro vêm de lá. Ou seja, temos que ter uma atenção redobrada nesse sentido, porque o clube investe também bastante na formação, e obviamente, no cargo que eu ocupo, tenho essa responsabilidade de saber o que é que há em baixo, para poder abastecer o que nós temos em cima. Concretamente, em resposta à sua pergunta, nós temos já identificados os jogadores que vão trabalhar connosco, aliás, creio que domingo já vão começar a trabalhar connosco. Ponto, e temos que dar o carinho necessário para eles se ambientarem e saberem que é um passo diferente, estarem no primeiro time, com jogadores de outras idades, diferentes das deles. Inclusive, por exemplo, o Tales, que fez cinco golos, creio, na Copinha, fez duas semanas de trabalho connosco antes de ir para a Copinha. Portanto, se calhar as pessoas não sabem disso, mas trabalhou connosco duas semanas. Paulo, boa tarde. Inclusive, eu queria saber de você a respeito das contratações. Foram 12 jogadores contratados, um time completamente novo, que o torcedor do Botafogo vai começar a ver a partir do jogo contra o Santos. E nós vimos que o Botafogo tentou, mas não conseguiu trazer um meia, um camisa 10. Você sente ainda a falta desse jogador com essa característica? Ou entre os contratados, você tem esse jogador, tem esse armador para fazer essa função e o time já ter essa peça aí desde o início do Paulistão? Olha, eu aqui não sinto falta de nada. O Botafogo dá todas as condições para a gente fazer um bom trabalho aqui. Certo? Eu nunca me vou justificar com a falta disto ou daquilo. Eu tenho a minha opinião própria, certo? Mas eu nunca me vou justificar aqui que faltou isto ou que faltou aquilo. A minha obrigação como treinador é, com as armas que eu tenho, fazer o melhor possível. Fazer o meu melhor, o meu máximo. E é isso que eu exijo a todos, à minha comissão técnica. Para darmos o melhor de nós, para que o Botafogo esteja sempre em lugar de destaque. Porque aqui, o que está acima de tudo e de todos nós, é o Botafogo. O Botafogo está acima de tudo, tudo e de todos. Há a avaliação dos contratados? Sim. Olha, essa avaliação foi feita previamente, antes deles serem contratados todos. Uma grande parte. Ou seja, nós já sabíamos os jogadores que contratámos, o valor deles. Existem jogadores que chegaram um pouquinho mais tarde, ainda não estão no topo da sua condição física. Outros chegaram mais cedo, mas também por isto ou por aquilo, também não conseguiram atingir ainda o seu nível máximo. Estamos a trabalhar para isso. Mas creio que a nível técnico e a nível tático, nós estamos relativamente satisfeitos com o trabalho deles. Eles têm dado o melhor deles nos treinos e estão a justificar claramente. Ora, amanhã, a partir de amanhã é que se vê. Paulo Gomes, muito prazer. Karen, do Globo Esporte. Paulo, se você puder, pode até pensar, escolher uma palavra para definir esse elenco, uma característica. Qual que você escolheria? Olha, fica difícil, assim, como eu falei, nós estamos a construir o elenco totalmente novo. Eu próprio, a comissão também, ou parte da comissão é nova. Fica difícil eu, neste momento, com três semanas de trabalho, dizer, defini-los numa palavra. Isso, eu creio que é quase como quando nós estamos numa relação, não é? Em três semanas é tudo muito bonito, é tudo muito, não é? Não há problema nenhum e tal, mas ao fim de, se calhar, três meses já começa a haver uma coisa ou outra, que já não é tão bom, não é? Então, daqui a mais um tempinho a gente fala sobre isso. Paulo, boa tarde. Eu queria saber o que você espera de postura do seu time amanhã contra o Santos e o que vocês identificaram já do Santos, que é um time reformulado também em relação ao Campeonato Brasileiro, o que vocês já identificaram para armar essa equipe do Botafogo para o jogo de amanhã? Olha, primeiro de tudo, temos que respeitar o Santos como uma grande equipa, com grandes jogadores, não é? Temos que respeitar o Santos. E depois temos que respeitar ainda mais o Botafogo, que é um clube centenário, certo? E é a camisa que nós vestimos e temos que respeitar ainda muito mais o Botafogo, sendo sérios, dando o nosso máximo dentro de campo. Isso é a minha principal exigência com os atletas, temos que deixar tudo dentro de campo. O que identificamos do Santos é que acreditamos que, obviamente, não estará no seu melhor em termos físicos, o que é perfeitamente normal, dado o tempo de trabalho que eles têm, mas que é um time extremamente qualificado e com os jogadores todos que conseguiu trazer, que vai-nos colocar dificuldades, porque são tecnicamente jogadores evoluídos e com experiência também, e nós certamente também iremos colocar algumas dificuldades ao Santos e esperamos vencer. É só dizer uma coisa importante, que era uma coisa que eu ainda não falei, que é o torcedor, vou deixar aqui uma palavra para eles. Para mim, eles não são o 12º jogador, mas são o jogador número 1 do Botafogo. Portanto, se eles puderem amanhã compartilhar em massa e ajudarem o time, seremos muito mais fortes amanhã e que eles consigam empurrar a equipa para a vitória. Está bem?